Eu sim, bem rápido Bem alguns pontos Beleza, então É necessário passar os slides novamente Rapidão os slides nossos Para a gente fazer exercício Ou vocês acham que não tem necessidade? Estão aí? Eu estou aqui Para mim não precisa não, professor Não? Não, é que o Tim está Pelo menos eu não sei se dos vocês Mas o meu está bem lento Eu acho que pode ser O grande acesso agora Ele está pesado Tem um não do Marcos O Marcos falou que não precisa Alguém vai votar Vamos ver, eu vou votar E quem quer que repassa ou não Os slides, senão a gente toca o barco Érica, Joyce Para mim não precisa não Dois não Ah, por mim também não Três não, tá? Ai, foi a pergunta de novo Que eu estava desconcentrada Não, já não precisa mais Já deu três a dois Então tá bom É uma votação Então eu vou lá, então Talvez a gente precisa Caso surja alguma dúvida No exercício A gente vai precisar Fazer Voltar nos slides Mas vão estudar para isso Eu não gosto de fazer assim A gente fica meio que O que que estão batendo aí? É meu teclado Hoje está muito lerto Exercícios Esses exercícios O Marcos Deu a sugestão A aula passada Em vez de eu enviar Para vocês Para vocês fazerem A gente vai estar fazendo juntos Certo? Então Eu vou dar um tempinho Para vocês pensarem E vocês vão dar Falar a resposta De vocês Ou Pelo áudio Ou pelo chat E a gente vai discutir O porquê Que é a questão E aonde está escrito isso Se está certo Se está errado Certo? O primeiro exercício Ele é tirado De um De uma prova Oi Joyce Para falar Então Esse Isso daí vai ser Desse material Que você deu A semana passada Né? Aí a gente vai fazer Só esse daí Ou você vai dar um Para a gente fazer sozinho Para ver o Desempenho Tem um desafio também A gente vai Esse mesmo? Temos três exercícios Para a gente fazer juntos E um vai ser o desafio Um deles é um pouco mais Elaborado E vocês vão Vou deixar para vocês Fazerem Para entregar Era essa a pergunta? Sim Era só para saber Porque Para mim O meu aprendizado Fazendo junto Não é a mesma coisa De eu tentar fazer sozinho É diferente Sim, sim Ele vai É Esses exercícios Eles vão envolver Desde o começo Do curso Desculpa Desde o começo Da UC Certo? Acho que vou ter Que mudar de lugar Vamos lá É Em 31 do 12 De 2013 Pessoal Vamos mudar de lugar Porque o meu cachorro Ele está que nem o da Joyce Bravo A minha hoje obedeceu Eu falei Fica calada E ela está ficando É O meu Não obedece ninguém Não Olha 31 do 12 De 2013 A Cia A data de início Utiliza o método De cotas constantes De 12 mil De 12 mil Em 31 do 12 De 2013 Vocês responderem Vocês querem que volta A informação anterior Para a informação anterior Para a informação anterior Para a gente ler novamente? Sim É É Qualquer coisa Que vocês podem fazer Tire um print da tela E cola no word Da pergunta Em 31 do 12 E que se a cia E que se a cia transferadora Tivesse adquirido Caminhão A vista Teria Pago 300 mil Valor justo A vida útil Do caminhão É de 5 anos O valor residual Esperado No final desse prazo Será zerado E a empresa Utiliza o método De cotas constantes Para o cálculo De apreciação Muitas informações Daqui Vocês não vão utilizar Então aí Para pegar a peça A pergunta é O ativo Será no valor De 300 mil? O passivo No valor De 400 mil? O ativo No valor De 288? Despesa No valor De 80 mil? Receita financeira No valor De 12 mil? Eu acho que É a letra C Certo Coloca no chat Érica Érica C Eu vou dar um tempo Para vocês pensarem É Opa Peraí Já voltou Eu vou dar um tempo Para vocês pensarem É A Érica A Erica A Erica acha que é a C A Joyce A Joyce A acha que é a B Eu quero que vocês achem Por que vocês acham que é isso? Ah, apenas acho Não Vamos lá Tem o porquê que é isso A gente estudou o porquê que é cada opção A aula anterior principalmente Abra os slides aí, dá uma olhada Agora são oito e dezenove Oito e vinte e três A gente vai abrir para a discussão, pode ser? Tá, professor Professor Oi, pode falar Você pode voltar na tela de novo Para eu poder dar um print Ou ligue no computador agora Pessoal, vocês têm também Assumir apresentação Eu acho que vocês conseguem ir e voltar com a apresentação Vê se vocês conseguem É assumir a apresentação É tomar Não, assumir a apresentação, isso mesmo Tem opção aí que vocês conseguem voltar no slide Sem que eu precise Cada um altera o seu Vê se funciona Tem uma setinha Se você colocar o cursor na frente da tela Tem duas setinhas Se você colocar na setinha Vocês conseguem fazer a alteração Eu tô mudando Não tá mudando aí? Pra mim não Ai, que bem Ah, mas pera aí É, tem um problema Melhor... opa Saiu? É, esse é o problema É, não dá pra fazer isso Ele vai... ele vai dar erro É bom não dar pra ser verdade O problema é porque eu tinha assumido a apresentação Assumir controle Eu tinha clicado Aí depois Quando eu saí Voltou ao normal Então, pera aí Vou fazer uma mudança aqui Eu acho que agora dá certo Aqui no meu apareceu assim Renan Belizaru assumiu a apresentação Aí depois voltou Até o computador tá com preguiça hoje Porque é segundona É Qualquer dia Ele tá com preguiça Ah, eu não é qualquer dia não Mas hoje eu tô De verdade Tô morrendo Ah, e agora funciona pra... Olá, Andréia Que feliz com sua presença Ilustre nesse momento Ah, e agora você pode assumir Sumir ao controle, Renan Que agora dá pra vocês fazerem isso Mas assumir vai mudar pra todo mundo Não vai? Não, você pode mexer Só que eu recomendo, pessoal É... não olhar os slides futuros, tá? É, Andréia Parece que cada dia tá mais rápido, né? Pessoal, então vamos lá, Andréia É... é pra ler essa questão aqui E na frente tem as alternativas A, B, C, D e E E... E vocês vão dando uma olhada Vocês estão muito cur... Fechou de novo É, Renan, você foi pro último slide, né? Renan O Parara apresentação derrubou ela Você foi pro último slide Eu vi o slide 49, 51 Aí caiu É melhor sempre pedir pra você voltar mesmo É, deixa assim Assumir o controle mesmo A gente vai indo e voltando Não tem problema Então, Andréia A gente tá resolvendo exercícios Aí vocês podem consultar o material O ideal é que vocês encontrem o porquê E mostrem Ah, é porquê Por causa disso, 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 disso Primeiro a gente vai resolver as questões Já deu o tempo já Mas a gente dá um tempinho maior Pra vocês verificarem Então, de novo Oh, tá Foi ruim É isso Essa é a pergunta Eu mudei a minha opinião Ok O ano tá certo, professora? É 2014 mesmo? 2013? Isso É Dia 31 do 12 Ela adquiriu o caminhão E a primeira parcela Ela vai pagar Era 31 do 12 É isso mesmo 2014 Ela vai pagar um ano depois? Isso O contrato O contrato será pago Em cinco parcelas anuais Ah, entendi Primeira parcela A pagação de 2014 Coloquem só a letra Mas não coloquem justificativa Que depois a gente Para influenciar O que o outro colega Vai estar respondendo Vou tirar um print E vou mandar a pergunta No grupo Acho que até melhor WhatsApp Vou deixar as alternativas Para vocês As opções Tá na próxima tela Andréia Eu vou colar Para vocês aqui No WhatsApp Eu tô mandando Nesse momento A pergunta As alternativas Estão aqui Vou mandar no grupo Também Para vocês conseguem Visualizar os dois Obrigado E aí Assim que vocês tiverem a alternativa Vocês colocam ela no chat Assim que todo mundo responder A gente já Entra o questionamento por qual motivo Certo, Erika B Joyce B Marcos C E aí Obrigado. Renan C. Falta André e o Mike. Calma André, calma, calma aí. Mike C. Falta André e o Mike. 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 optava pelo menor, certo? Então, você via o valor justo e o valor presente. O menor você fazia a opção. Mas, de acordo com o regulamento da CPC-06, a R2, que é a atualização, não tem mais a opção. É sempre feito pelo valor justo. Desculpa, o valor presente. Certo? Só um minutinho, rapidinho. Aí, voltei, pessoal. Eu estava falando, até 2018, a mensuração inicial, você via o valor presente e o valor justo. O menor, você fazia a opção. Agora, a partir de 2019, é somente valor presente. Certo? Então, a gente fez o exercício lá, a simulação. Valor para despagamento, 42 e o valor justo de 40, que vai ignorar o valor de 40 mil. Na CPC anterior, a gente optaria pelo valor justo, porque ele é menor. Agora, com a atualização, a partir de 2019, não tem mais a separação do que é maior ou menor. Não, eu só faço o cálculo do presente e faço o pagamento, faço o reconhecimento do ativo pelo presente. Até que a nossa fórmula, nosso registro do ativo, o que ele considera para colocar no ativo? Valor presente do ativo, mas os gastos efetuados pela empresa. No caso do exercício, não havia gastos efetuados, mas estima de custos para recuperação do ativo a valor presente. Também não houve nada. Nessa simulação que a gente fez na aula anterior, ele dava o valor de 46,997, porque tinha os gastos e tinha a estima dos custos. Como nesse exercício que a gente realizou agora, não tinha isso, então a gente ia analisar e ia detectar somente o valor presente. Dessa forma, a alternativa correta desse exercício é a alternativa C, o valor do ativo, o ativo no valor de 288 por 31 de 12 de 2013. Certo? A Erika e a Joyce fizeram o quê? Ah, eu vou ver quanto eu vou pagar do bem e eu vou registrar o valor que eu estou pagando. Isso é errado, tá? Isso daí, o que vocês calcularam foi o quê? O meu valor a pagar. O meu passivo total. Isso você calculou. Mas o ativo não, o ativo ele não envolve os juros. Essas parcelas, cinco parcelas iguais de 80 mil, o que ele faz? Ele está calculando os juros por você estar fazendo o leasing também. E o ativo, você não registra ele com os juros, você registra pelo seu valor presente. Certo? E o valor é 288, foi adquirido com a maior vista, teria pagado 300 mil. O valor justo seria 300 mil. Se fosse fazer a opção pelo menor, na antiga, daria a mesma coisa, 288. Se fosse ao contrário, entraria no erro. Certo? Pessoal, tranquilo? Renan, você sabia dessa atualização que teve em 2019? Dessa última, não. Houve uma atualização, ela é bem recente. É a partir de 2019 que agora só usa o valor presente para calcular o valor. Eu estudei até 2018, depois não me atualizei em nada de CPC. Se bem que faz tempo que ele não atualizava. Ele atualizou agora em 2019 e até mesmo quem faz os concursos não está pegando. Essa questão até, ela é de 2015. Certo? É provável ou não, né? É certeza que quando fizeram essa questão aqui, não tinha essa resolução. Então, eles foram pelo menor, 288. E deu para encaixar porque fala que é somente o valor presente. E acaba sendo a mesma alternativa. Então, a nossa alternativa correta nessa questão é a alternativa C. 288. Se fosse hoje, acabaria recurso. Então, se fosse hoje, na verdade, seria a mesma alternativa. 288? Sim, porque é pelo valor presente. Também. O valor presente é o menor. Ah, tá. Estou olhando aqui o valor justo. É, aí está de baixo. Sabe se... Oi, para falar. Nesse caso aí, o passivo não seria de 400 mil, né? Seria. Ficaria assim, ó. Eu vou ter até um lançamento contábil. Vocês lembram aquele primeiro exercício que a gente fez? É, que tinha que fazer os encargos financeiros a transcorrer, que ele fica como dedutora do passivo? Sim. É a mesma coisa. A gente vai colocar no ativo mobilizado, 288 mil, que é o valor do meu bem. Certo? No meu passivo, eu vou colocar os 400 mil. Por quê? Porque o total das parcelas, 5 vezes 80 mil, dá os 400 mil. Só que nem tudo é o meu bem. Também tem a parte financeira, que vai estar sendo paga no decorrer dos meses. Você não pode colocar lá a obrigação a pagar, porque é o encargo a ocorrer, é o DRE que vai acontecer isso. É um fato que vai acontecer. Então, você provisiona que aquilo lá vai acontecer. Por isso que ele fica adébito, porque despesa é adébito. Certo? Que é despesa financeira. Então, o que ele vai fazer? O ativo mobilizado, do lado do ativo, 288. Do lado do passivo, vai ficar 400 reais no financiamento a pagar. E, deduzindo os 400 mil, vai ficar os 112 mil, que é os encargos financeiros a transcorrer. Da onde surgiu esse 112? Ele é a diferença do meu ativo mobilizado para o valor que eu estou pagando. Ele vale 288 e eu estou pagando 400. A diferença são os meus encargos financeiros. Foi o raciocínio que eu usei, professor. Você falou que sempre coloca o valor presente. Eu não lembrava da atualização do CPC. Então, como já tinha lá o valor justo, eu falei assim, então é valor presente, tem que pôr. E aí, eu lembrei desse treco a transcorrer aqui, que foi onde que eu escolhi a C. Eu só lembrei do negócio a transcorrer lá, que tinha que tirar. Certo. Como a atualização de 2019 já falava que era pelo valor presente, então, na aula eu comentei, pessoal, existia duas antes e optava pelo menor. Só que a partir de 2019 é valor presente. E a partir daí, o exercício que a gente fez, eu só falei que era para usar o valor presente. Por quê? Porque é o que está valendo agora. Se eu ficar assim, ah, pelo menor não vale mais, pessoal. É só pelo valor presente. Talvez acabar se confundindo vocês e vocês, pode ser que vocês errassem escolhendo pelo menor. Por isso que eu não fixei tanto. Eu só falei, pessoal, valor presente. Valor presente. Mas aí, o conceito é isso mesmo. Certo? Joyce, ok. Érica, ok. Entendi. Eu fiquei com dúvida. Aí, depois, eu mudei de ideia. Eu estava certa e mudei. É, você estava a Maria Vaca as outras, né? Não, até que eu dei minha opinião primeiro com todo mundo na letra C. Então, mas daí você viu que a Joyce colocou outra coisa, aí você ficou meio abalada com a sua resposta, aí você foi lá e quis alterar. Não, não foi por isso, não. Foi porque eu li... Na hora que eu fui ler lá os 280 mil, aí eu interpretei de outra maneira, entendeu? Por isso, não por causa dos outros. Tudo bem, então. Está desculpado. Joyce, ok também? A Joyce não está respondendo mais gente. Eu acho que a Joyce já caiu. Ela continua offline aqui para mim, professor. Para mim, ela está aparecendo como online. Está muito ruim essa internet. Mas vamos lá. Outra questão para a gente resolver. Essa daqui é uma prova da UEL, de editor fiscal do Paraná em 2012. Certo? Às vezes a prova é antiga, mas se é antiga é porque não houve alteração. Vai lá, Joyce, fazendo gracinha. A resolução que trata das operações de arrendamento mercantil define o termo de arrendamento como sendo o contrato. Ou parte do contrato. que transfere mediante o contrato de comodato, sem uma contraprestação de remuneração, o direito de usar um ativo por um período de tempo acordado. B. Transfere em troca de um pagamento ou série de pagamentos, o direito de usar um ativo por um período de tempo acordado. Essa é a única pergunta que tem. Qual a alternativa seria a correta? Eu vou estar postando no WhatsApp também, para quem quiser dar uma olhada lá. Qual a alternativa seria a ferro naturalizada? Umadas. . Tendo a resposta, manda no chat Professor, o que é comodato? Comodato é quando você tem um bem Aí eu falo assim, Marcos Um exemplo clássico que tem de comodato é o seguinte Marcos, eu sou o dono da Coca-Cola E se você comprar uma quantidade de Coca-Cola por mês Eu te forneço em comodato a minha geladeira Então a minha geladeira vai até você Você pode usar para colocar Coca-Cola tranquilamente Você não vai pagar nada dessa geladeira Depois, com o tempo, você devolve ou troca essa geladeira Só que vai estar no meio dos estabelecimentos Com Coca-Cola bem grande A mesma coisa acontece com Brahma, Skol Também acontece com sorvetes Que aparece Eu tenho um exemplo Pode falar As garrafas retornáveis ou as caixas da Coca-Cola Fica como o da Ou da Ambev Isso mesmo É a mesma coisa Porque às vezes a gente não tem os vasilhames E é retornável Ou as caixas a gente não tem Aí eles fazem um comodato lá Faz uma assinatura, tudo certinho E fica guardado com a gente emprestado Aí quando eles quiserem Ou a gente quiser devolver Aí avisa para o vendedor E aí eles fazem o papel de novo para devolução Isso, é uma nota fiscal É um empréstimo É um empréstimo Sem envolver a parte financeira, Marcos Você não paga nada por isso Ô Flávio, na questão Ah, entendi Beleza É assim também Tem assim, ó Eles pagam para a gente deixar Um lugar específico para o produto É um comodato também, isso ou não? Não, eles estão alugando o local Ah, entendi Você fala das pateleiras, não é? Isso, porque tem umas lugares Que são de mais visão, né? Aí é onde eles pagam Ou bonificam para deixar naquele local É isso mesmo Eles estão comprando o local Para você poder Para eles poderem ter uma visão O cliente ter uma visão melhor do produto dele Pateleira, por exemplo Não seria comodato Porque eles não estão fornecendo nada em troca Só dinheiro Então seria uma forma de aluguel do local Então a diferença é que Eles estão comprando Ou alugando uma parte nossa Isso Então a gente está fazendo um comodato Para eles É Mais ou menos assim Podemos caracterizar isso Mas Não podemos falar que é comodato Porque não envolve nota fiscal Tem que ter uma nota fiscal de ida Uma nota de retorno A mercadoria não pode ir E ficar lá para sempre Ela tem que voltar o momento Entendi Seria mais assim Um aluguel daquela parte lá Ninguém pode colocar nada lá Essa parte aí é exclusivamente dela É Não pode mesmo Mas daí a empresa Ela compra A Coca agora deu uma relaxada Mas era bem mais rígido A Coca? A Coca-Cola Põe o produto para você ver Eles vai lá e tira Na nossa própria geladeira Que a gente emprestou um lado para eles Se alguém colocar algum produto lá Eles vai lá e tira na hora Os repositores Os promotores Agora eles tiraram em alguns lugares Mas dava briga Não pode Mesmo que a geladeira Não é deles O que é deles É deles Os produtos mais Os produtos mais Visados O lugar mais caro É na altura do olho E geralmente são os mais caros É então E eles não podem Pôr nada próximo Só o que é deles E nem a prateleira da Coca Lá não pode Pôr nada Que não é da Coca É Eles estão dando A geladeira para você Não Mas no nosso caso Agora Eles não Eles não tem Nós não tem a geladeira deles É a do mercado mesmo Um lado dela É só Coca E aí não pode Pôr nada lá Se não for Coca Ou Fanta Essas coisas da linha da Coca Mesmo que a geladeira Não é deles Mas é isso mesmo Ele é Tô dando pra você Vai querer usar o do outro ainda É isso mesmo Pessoal Tem alternativas aí Que a diferença A diferença entre eles É um cisco É um nada É isso que tá me deixando Em dúvida Professor É essa que tá Que eu tô Batendo a cabeça aqui E a gente falou em aula É um É um É um Que a diferença entre eles É um Que a diferença entre eles É um O Flávio O Flávio O que é contraprestação? Contaprestação É quando eu te dou algo em troca de dinheiro Entendi Olha, eu vou comprar o carro seu Em contaprestação Você vai me pagar prestações Parcelas desse valor De um valor Ah, entendi E subjacente O que é isso? O que é subjacente? É É É algum benefício que não fica claro na negociação Ah, sim É algo que é firmado Depois que Que termina Um prazo Um período Aí sim Ele vira Real Depois que Confirmado A operação É como se fosse assim Ó Um Algo que está Está para registro Está para informação Entendi Entendi E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tem mais de uma opção? Porque eu estou na dúvida entre a B e a E Uma delas é errada Na verdade, não Esquece que eu falei Pode responder lá no chat? Já? Pode? 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 E aí 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 E aí